E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, vamos fazer aqui mais um vídeo de Diablo 3 na temporada 23 aqui pra vocês, build completa agora do tiro múltiplo de Demon Hunter, caçador de demônios, ok? Então tá aqui meu personagem, o Lelinha, completa já com a build pra mostrar, beleza? Então vamos iniciar aqui um jogo, suplício 16, normal, vou mostrar pra vocês as habilidades, os equipamentos, as gemas, tudo certinho pra não ter dúvida de como montar a sua build, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar os equipamentos. Vou carregar o jogo, eu já mostro. Essa build tá dando bastante dano, mas ainda não é a top tier do jogo. É outra, que eu também vou trazer aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o set quase completo da essência profana. Esse set ele faz o que? Que os seus geradores gerem 2 de ódio e 1 de disciplina adicional. Ganha 60% de redução de dano e causa 60% a mais de dano por 8 segundos se não houver nenhum inimigo em um raio de 10 metros. E seus geradores, tiro múltiplo e vingança causam 350% de dano aumentado para cada ponto de disciplina que você possuir. Então é importante ter bastante disciplina. A gente vai usar o set quase completo menos as pernas, ok? Então cinto e pernas, você vai ter a receita que você pega fazendo as caçadas naqueles baús das caçadas. Essa receita você vai ensinar para o ferreiro para fazer o capitão carmesim, que é a ornamentação do capitão carmesim. Você vai fazer o cinto e as pernas. Regenera 600 de vida por segundo, reduz a recarga de todas as habilidades em 20%, reduz o custo de todos os recursos em 20% e também o dano causado aumenta em função do seu percentual de redução de recarga. Então quanto eu tenho de redução de recarga? Vamos ver. Redução de recarga é 50%. Então meu dano está aí 50% maior. O dano recebido diminui em função do seu percentual de redução de custo. Meu redução de custo está em 59,64%. Então o dano recebido é de 59,64%, além dos outros bônus. Beleza? Então esses aqui são os itens. Braçadeiras. A gente vai usar as ataduras da clareza. É importante que elas tenham dano ígneo, porque eu tiro múltipla ígneo, e chance de acerto crítico. Seus geradores de ódio reduzem o dano recebido em 40%. Ele chega a 50%. Então essas ataduras não estão tão boas assim. Falando aqui mais dos itens aqui, atributos. Nos pés é muito importante que você tenha o aumento do dano do tiro múltiplo. No peito, no torso, é importante que você tenha disciplina a mais. Que é no secundário, tá? Muito importante. Para você usar na cadala. No capacete é importante que você tenha chance de acerto crítico e dano do tiro múltiplo. Podem ver aí que eu só tenho aumento do tiro múltiplo. No capacete você vai usar a gema branca para reduzir a recarga das habilidades. E nos demais, a verde para aumentar a sua destreza. Porque eu ainda não estou com as pedras ainda perfeitas totais. Aqui você vai por redução de recarga. E aqui você vai ter redução de recarga e dano crítico e chance de acerto crítico. Tá? Nas mãos. Então aqui, falado de todos os itens. Agora vamos para as joias e armas. Armas. Você vai usar a recuvação de Yang. Yang também tem que ter disciplina no secundário. Muito importante. Tiro múltiplo ataca 50% mais rápido e causa 195% mais de dano. No máximo de 200. Então tá bacana. Tá legal. Reduz o custo de todos os recursos de 41%. No máximo de 50. Poderia ser melhor. Ok. Legado do morto também tem que ter disciplina na secundária. E faz com que o tiro múltiplo acerte os inimigos abaixo de 60% de vida duas vezes. E o dano da habilidade aumenta em 190% de um máximo de 200. Tá razoável. Tá bom. Você vai colocar. É importante que você tenha redução de custo, redução de recarga, aumento de velocidade de acerto, aumento de chance de acerto crítico e velocidade de ataque. Além da destreza. Pra ser uma boa aljava pra te dar o dano aí melhor. Ok. Então disciplina. Aljava. Arma. E torso. Ok. Os demais não tem disciplina pra aumentar. Até onde eu sei. Se tiver errado, deixa aí nos comentários. Vamos pras joias. Você vai usar foco e presilhas. Que faz com que ao acertar um ataque ou habilidade primária que gera recurso. Você causa 50% de dano a mais. Ao acertar um ataque, gasta recurso. Você ganha 50% de dano a mais. Então aumenta em 100% aí o dano. Você vai usar de amuleto o colar da espirro. E quando você não está recebendo dano, o dano causado aumenta em até 100% e o dano recebido aumenta em até 50%. Então ele faz você receber mais dano, mas faz você dar mais dano. Então é importante você não deixar te acertarem. As gemas que você vai usar. Ruína dos atingidos. Pra cada vez que você acertar um monstro aumentar seu dano. E ele também te dá um aumento de 25% de dano contra as chatas de Guardiões de Fenda. Flagela dos aprisionados. Que aumenta o dano conforme os inimigos estão com dificuldade de controle. E você ganha uma aura que reduz em 30% a velocidade do movimento dos inimigos num raio de 15 metros. Vai usar também a Pedra da Vingança de Zei. Que o dano causado por você aumenta em 7,60% para cada 10 metros entre você e o inimigo. Aumenta o máximo de 30% a 50 metros. Ao acertar tem 20% de chance de Arturo doar o inimigo. Ok? Então esses são os itens que você vai equipar. Beleza? Vamos lá. Poderes do Cubo de Canai. Você vai usar o Alvorada. Que vai reduzir o tempo da recarga de Vingança em 65%. Vai usar o Semblante de Gunis. Que a Vingança ganha o efeito da Runa Coração Negro. E o Anel da Grandeza Régia. Para você poder usar 5 peças e ter o efeito de 6. Ok? Então esses são todos os itens das gemas. Tudo que você vai usar para montar a build certinha aí. Tendo todos esses itens você vai fazer essa build aqui e ficar bastante forte. Vamos para as habilidades. Vamos começar aqui nas habilidades passivas. Em Moção da Caçada. Inmigo atingido pelo feitiço que gasta ódio. E o tiro múltiplo são desacelerados em 80%. Emboscada. Causar mais dano. Com inimigos com mais de 75% de vida. Arquiflash aumenta em 8% o dano total. E balística aumenta em 100% o dano dos foguetes. E além disso gera foguetes. A gente vai usar o Disparo Evasivo. Concentração. Para aumentar a geração de ódio e ele não pular para trás. Tiro múltiplo arsenal. Que é o Ignio. Tá. Que vai lançar foguetes. Preparação. Revigoração. Aumenta disciplina em 20%. Muito importante. E restaura a disciplina. Vingança. Fervendo de raiva. Fervendo de raiva faz com que você ganha ódio. Gera 10 de ódio por segundo. Além de outras coisas aí. Recebe 40% de dano. Aumenta o dano. E mísseis teleguiados. Armazes de reserva. Tudo um monte de coisa. Aí o Salto Mortal. O Salto Mortal. Cambalhota. Que faz reduzir o tanto de disciplina pela metade. Durante um tempo. Para você poder usar duas vezes e pagar menos. E o Mascote Lobo. Para aumentar o seu dano. Habilidades. Itens. Poderes de canai. Gemas. Tudo explicado. Ok? Bom. Nessa nova temporada 23. A gente tem o seguidor. Com as habilidades de emanar. Então como é que o meu seguidor está aqui? O que eu tenho de útil aqui? Braçadeiras do arco inimigo. Então sempre que eu mexer num altar ou pilone. Vai aparecer elite. E sabor do tempo. Que os efeitos dos pilones. Tem o dobro de duração. Olha só que importante. Então se você pegar um efeito de. Você ficar imune a dano. Vai ter o dobro de tempo. Muito bom. Aí tem esse aqui também. Que é para os efeitos dos altares. Durarem 10 minutos. Tem aqui as ombreiras teleguiadas. Para usar o seu portal. Não é mais interrompido. O que mais eu tenho aqui? Que dá em manar. O anel. Toda vez que você coleta ouro. E aqui recebe o dano. E ele restaura o seu recurso primário. Ok? Então está aí. Algumas dicas aí também do seguidor. Com o emanar. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma fenda. O máximo que eu fiz. Foi 90. Não, não, não. Foi 88. Então vamos fazer uma 90. Vamos ver como é que vai sair. Vamos lá. Vamos ver se vai dar para fazer. Então como é que você vai usar aqui as habilidades. Você vai ficar dando o cambalhota. E tiro múltiplo. E usando preparação para restaurar. Aí você usa o disparo evasivo para aumentar o dano. Não esquece de sempre ativar o vingança. E também o mascote. E o tiro múltiplo sem parar. Se você ver que está diminuindo o seu ódio. Você vai lá e dispara o evasivo para aumentar um pouquinho mais o ódio. Além de usar também para ativar o foco de presilhas para aumentar o seu dano. Então vamos lá. Tranquilamente aqui. Fazer a fenda sem muita pressa. Olha só. Piloni. Vai ativar o altar. Vai ter o... Opa. Quase morri. Dobro de... Duração. Ah, meu Deus do céu. Quase morri já. Bora. Morram. Beleza. Podem ver aqui embaixo. Desaparecimento é uma habilidade aqui dele. Como eu tenho aqui o... Que dá acesso a todas as habilidades. Ele consegue me reviver. De vez eu morrer, ele me revive. Vamos lá. Vamos continuar. Está dando umas leves travadinhas aqui. Mas acho que foi por conta da queda de energia. Beleza. Podem ver que está tranquilo aqui a fenda 90. Estou fazendo ela tranquilamente aqui para mostrar a build. Aqui durou bastante tempo o pilone por conta do... Do efeito lá do sabor do tempo. E se você tiver dúvida da build, deixa aí no comentário que eu tiro a dúvida para você. Lembrando que eu vou trazer todas as builds úteis de... Demon Hunter. Tem umas builds que realmente não são muito legais de jogar. Mas todas forem legais. Eu vou trazer aqui e vou fazer. E o tiro múltiplo come solto. Lembrando que estamos em uma fenda 90. Se eu não me engano, o máximo que fizeram foi 122, que eu vi hoje à tarde. Com outra build, não essa. E o mínimo para entrar no rank estava 106. Então 16 levels aí maior do que essa que eu estou fazendo. Bom, está matando o Elite até aqui rápido. E vamos seguir nessa pegada. Sempre ativando Vingança, Mascote e Tiro Múltiplo sem parar. Vamos ver a vida do... Oita, mas... Essa travadinha com o bicho se aproximando é mancada, hein? Na hora que eu ia falar, o bicho chegou pertinho de mim. Vamos cuidar de onde pisa. Ai, morre aí, cara. Pelo amor de Deus. Mais um pylône. Vai vir mais Elite. Sai de perto. Sai de perto. Vamos seguir nessa pegada. Vamos seguir nessa pegada. Lembrando sempre de ativar a Vingança, o Mascote. Ficar de olho na disciplina e no ódio. Usar o ataque evasivo e também o tiro múltiplo. Aumentar todo o dano. E tentar ao máximo ficar longe dos inimigos para a Pedra da Vingança deser e dar o máximo de dano. Quanto mais distante, mais dano dá. Esse monte de foguete que sai dá um dano muito bom também. Esse colar do espinho fez uma diferença muito grande no dano. No final do vídeo eu vou dar dica de Paragon. Sempre as pessoas têm dúvida no que colocar. Morram. Condutor. Está fluindo, está fluindo. Vengança! Dá para ser mais rápido? Com certeza. Estou fazendo aqui na boa, matando os inimigos. Para vocês verem como é que fica aqui dançando com o salto. Usando as habilidades certinho. Usando as habilidades certinho. Chegou o chefe. Vinculadora. Vamos descer a lenha nela. Tiro o múltiplo. O dano começou a ficar mais alto porque a vida dela abaixou. E conseguimos. Meu recorde era 88 em 6 minutos e 27. Agora eu fiz 90 em 7 minutos. Vamos ver os itens aqui. Nenhum primeiro. Senão estaria saindo umas borboletinhas aí. Umas asinhas. Vamos pegar os itens. Zupar a gema. Uma no 50 já. Vamos finalizar aqui. Nível 90. Que eu cheguei. Tem aqui o pesadelo. O grande pesadelo. Um abraço. 107 ele já fez aí com Demon Hunter. Certo? Mas não é essa build. É outra build. 1400. Estilhaço. Aqui o tanto de experiência. O tanto de ouro. Ok. Beleza. Vamos mostrar aqui então o nível de excelência. Bom. Conforme você chegar no nível 800. Vai estar todos nos 60. Mas enquanto você não está no 800. O que é recomendado você pôr? Vai pondo aqui. Chance e dano crítico. No ataque. Na defesa. Você vai colocando. Resistência a tudo. E vida. Na utilidade. Redução do custo de recurso. E vida por acerto. E aqui no atributo. Como a gente não anda. Não precisa de velocidade. A gente não precisa de ódio. Porque não faz sentido. Ele regenera rápido. Então pôs tudo em destreva. Ok. Bom. Então é isso. Deixe aí no comentário. O que você achou dessa build. O que você achou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa um like aí no vídeo. E é nóis. Até o próximo vídeo. Diabo 3. Falou. Falou.